Todas as forças do eixo! Foco deles! Estamos vencendo a luta! Temos a liderança! Preventura! Aeronave de reconhecimento em sua área! Me atingiram! Peguem ele! Batido! Ah! Ele está se movendo! Droga! Acabou! Ah! Esse já era! Avião de reconhecimento ao solvôo! Temos visão aérea! Preciso de forro! Preciso de cobertura! Avião de reconhecimento ao solvôo! Temos visão aérea! Temos visão aérea! Temos visão aérea! Temos visão aérea! Yeah! The Nervo! Oh! O que é isso? Ele está sangrando! Estou recarregando! Contato! Pegaram ele! Preciso de um médico! Atingiram! Recarregando! Deixem eles ocupados! Eles acabaram com eles! Merda! Eles acabaram com eles! Na prefeitura! Pegaram! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?